E bom rapaziada, qual é a recompensa de Drago? O que aconteceu no seu passado? E será que ele possui um Akuma no Mi? Certamente, esses são só alguns dos mistérios que rodam a vida de Monk de Drago, o líder do exército de revolucionários. Apesar dele guardar muitos mistérios a respeito de si, o mangá já entregou diversas pistas que nos ajudam a imaginar qual seja a sua recompensa e quais são seus poderes. E é por isso que hoje você vai descobrir tudo sobre o Drago, todos os mistérios e desejos que se mantêm escondidos até os dias atuais. Então, já vai deixando o like aí, depois se inscreve, ativa o sininho e vem comigo! E bom rapaziada, pra iniciar, vamos falar sobre os poderes de Drago e falar sobre a possível Akuma no Mi que ele tem sobre seu domínio. Pois bem, em relação ao manejo de haki, é evidente que o Drago deve saber utilizar tanto o haki do armamento como da observação. Já o haki do rei, é bem provável que o Drago também seja capaz de utilizá-lo, afinal, tanto seu pai como seu filho são capazes de utilizar o haki do rei. Logo, chegamos à conclusão de que Drago também pode utilizar dessa técnica. Já em relação ao poder de um Akuma no Mi, nunca nos foi mencionado alguma coisa a respeito disso. Porém, com base nos eventos de LogTal, podemos ter uma ideia a respeito dos poderes de Drago. Até porque, só foi lá aparecer naquela ilha que fortes raios e chuvas surgiram instantaneamente. Tanto é, que lá apareceu justamente na hora em que o haki pediu que Bug matasse seu filho Luffy. Sendo assim, a gente pode supor que Drago tem algum poder ligado ao clima. Podendo ser a fruta da chuva, ou talvez, a fruta do clima, onde ele seja capaz de alterar o clima da forma que bem entender. Seja deixando o dia ensolarado, com chuva ou com tempestades. Outro mistério que envolve Drago é a respeito do seu passado. Pois, até agora, a única coisa que sabemos é que ele, em algum momento, se revoltou com a forma que o governo mundial dominava o mundo. Por isso, Drago criou o Exército de Revolucionários. Um grupo com o único intuito de tirar o governo mundial do poder e instaurar um mundo onde não haja mais os dragões celestiais para serem tratados como deuses. E no mundo ideal dos revolucionários, também não teríamos mais os anciões para esconderem e manipularem toda a verdade a respeito desse mundo. Mas, e antes disso, como era a vida de Drago? Olha, nunca foi levantada essa questão no anime. Porém, por ser filho de Garp, um dos heróis da marinha, é bem provável que Drago tenha passado seus dias bem próximos do soldado do governo. Talvez, ele tenha até se tornado marinheiro em algum momento. Mas, após prevenciar o quão cruéis são os líderes do governo e também os dragões celestiais, é provável que Drago não tenha gostado da maneira que eles cumprem os escravos como se fossem os deuses desse mundo. Então, após prevenciar toda essa covardia a respeito do governo, Drago pode ter facilmente largado a marinha e ido criar o exército revolucionário, que teria como intuito principal acabar com a tirania do governo e combater as injustiças desse mundo. E se tem uma coisa que os fãs estão loucos para saber é a respeito da recompensa de Drago, pois já foi mostrado a recompensa de Goldroge, Barra Branca, Kaido, Big Mom e muitos outros. Só não foi mostrado a recompensa de Drago por algum motivo. E para o valor da sua cabeça, eu acredito que seja uma das mais altas de todas, pois Drago carrega consigo o nome de maior criminoso do mundo. Então, por ser o maior criminoso, será que Drago poderia ter uma recompensa ainda maior que a de Roger? Olha, para ser sincero, é muito difícil imaginar alguém superando a recompensa de Goldroge, pois o antigo Reis Piratas deve manter esse posto de pirata mais forte que já existiu. Por isso, não faria muito sentido o Drago ter uma recompensa maior que a dele para tomar o título de criminoso mais forte do mundo. No entanto, apesar de achar que Drago não superar a recompensa de 5 bilhões e meio de Roger, eu acho que o líder dos revolucionários possui a maior recompensa viva de um pince. Naturalmente, Barra Branca era o homem com a maior recompensa viva, sendo essa de 5 bilhões e 46 milhões. Portanto, por crer que Drago tem a recompensa maior dentre os piratas, lembrando que ele não é um pirata, mas é um criminoso, e eu acredito que sua recompensa chega em torno de 5 bilhões e 100 milhões de Barraes. Bom, sendo assim, ele é o homem mais procurado do mundo atualmente. Bom, é isso aí.